Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar A vida não tem que respeitar, que já vai vir, porque já vai Vai dar, 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 vai dar A vida não tem que respeitar, que já vai vir, porque já vai Vai dar, 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 vai dar A vida não tem que respeitar, que já vai vir, porque já vai Tchau, tchau.